Olá, a partir de agora você fica informado aqui no Repercussão da Semana sobre as principais notícias do Judiciário Capixaba. Primeira reunião do programa Justiça na Escola define o cronograma de trabalho dos parceiros, juízes da vara de infância e juventude, promotores de justiça, diretores de escola e membros de conselhos tutelares definiram o passo a passo das ações a serem desenvolvidas. O combate à evasão escolar voltou à pauta do Judiciário Capixaba, dessa vez com a primeira reunião prática envolvendo escolas, juízes, promotores e conselhos tutelares. Nós apresentamos o termo de cooperação que foi assinado entre o Poder Judiciário do Espírito Santo, a Superintendência de Educação do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público Estadual. E nesse termo de cooperação onde se tratam as diretrizes básicas de como vai ser realizado o projeto de justiça nas escolas aqui a princípio desses cinco municípios. Em cada um desses cinco municípios tem duas escolas escolhidas com maior índice de evasão escolar. E daí nessa reunião nós discutimos os termos técnicos que vão ser trabalhados em cada uma dessas escolas com seus parceiros. A organização do trabalho contou com a elaboração de cronogramas e definição de metas de atuação. As principais inovações foram assinatura de termo de responsabilidade pelos pais, monitoramento da frequência dos alunos pela SEDU, notificação dos responsáveis, notificação para comparecer ao Conselho Tutelar, audiência coletiva na escola e audiência coletiva no fórum. A adoção de regras e procedimentos para a implantação do programa Justiça na escola levou o grupo a discutir novas práticas para a educação, entre elas a formação profissional e a questão do suporte da rede de atendimento. No âmbito da promotoria da educação, nossa preocupação prioritária neste momento é o fortalecimento dos conselhos tutelares para eles darem conta dessa demanda. Chegando a documentação ao conselho e eles terem condição de chegar e executar cada pedido individualmente de cada escola envolvida. Uma das metas estabelecidas pelo Poder Judiciário Capixaba em 2013 é a redução em 50% do percentual de evasão escolar no primeiro semestre e em 75% no segundo semestre. O primeiro passo tem que ser envolver a comunidade escolar, todos os profissionais que trabalham na escola e as famílias dos alunos, bem como o conselho tutelar nesse projeto, para que todos se sintam partícipes e queiram que esse projeto seja um sucesso. Diante das dificuldades, a diretora da escola Aflordizio Carvalho da Silva de Vitória, que apresentou no ano de 2012 60% de taxa de evasão escolar, disse estar animada para os novos desafios. A presença do Judiciário dentro da escola é uma coisa muito importante, inovadora, que já deu certo lá, pelo que a gente viu a juíza estar, os relatos dela na reunião que nós tivemos. E só entender a visão que o Judiciário tem com relação aos educadores já é uma coisa que já me deixa aliviada, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande. Essa visão que eles têm, o quanto eles compreendem o que a gente vive dentro da escola, já é uma coisa muito boa. Escola da Magistratura do Espírito Santo promove curso de aperfeiçoamento para magistrados. O primeiro módulo abordou a resolução de conflitos relativos a direitos patrimoniais por meio de arbitragem. Um dia inteiro de estudos e capacitação. O curso de aperfeiçoamento para magistrados reúne um grupo de juízes estudiosos para debater a arbitragem, como forma para resolução de conflitos. De 96 para cá, os números aumentaram muito de casos que têm sido levados para arbitragem, principalmente nessa área empresarial, na área comercial. A pesquisa que a gente fez, que eu comentei ainda há pouco, foi de 96 a 2008, foram 800 decisões judiciais sobre a lei de arbitragem. Na esfera privada, estima-se que o número de casos de arbitragem seja muito maior do que esse. Então, é uma forma de solução de conflitos que tem se demonstrado efetiva e tem crescido bastante, principalmente em algumas áreas, como a área empresarial. A primeira a palestrar foi a professora Daniela Gabay, que mostrou aos presentes os números de conflitos resolvidos por meio da arbitragem. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em 2008, foram homologadas 27 decisões e, em 2011, passou para 63 litígios resolvidos por meio da arbitragem. Os módulos programados pela Escola da Magistratura Capixaba, objetivam o aperfeiçoamento contínuo e uma melhor prestação jurisdicional. O direito é muito dinâmico, nós sempre temos questões novas, ou uma lei nova, ou uma orientação de uma jurisprudência nova, um precedente novo. Então, é importante esse curso exatamente para abrir o debate sobre essas novidades. Então, aqui eu acho que é essencial essa dinâmica de refletir, de discutir, de apresentar esses assuntos novos. Primeiro, é a determinação do Conselho Nacional de Justiça e, segundo, é a vontade mesmo dos magistrados, tendo em vista que é sempre a necessidade constante, as causas vão se renovando, nós precisamos estar sempre em constante aperfeiçoamento. Isto é absolutamente fundamental, porque a arbitragem depende do Poder Judiciário. Parece um paradoxo, mas não é. Quando você fala da instauração de uma arbitragem, uma cláusula vazia, você está falando de poder judiciário. Quando você fala da extinção de um processo por cláusula compromissória, você está falando de processo estatal, está falando de arbitragem. Quando você está falando de execução da sentença arbitral, você está falando de arbitragem, está falando de processo estatal. Então, é fundamental que os juízes conheçam muito bem a arbitragem, para que nós continuemos um trabalho que está sendo muito bem feito hoje, que é o de construção jurisprudencial da interpretação da Lei nº 9.307, que é a Lei de Arbitragem. É uma lei relativamente nova, é uma lei de 97. O Superior Tribunal está fazendo um trabalho sensacional de interpretação desta lei, e os tribunais locais estão agindo também de maneira bastante protetiva em relação à arbitragem. Isso tudo só se consegue com aperfeiçoamento. O primeiro semestre de 2013 já tem 17 módulos confirmados, mas até o final do ano, a expectativa é de que tenham sido realizados 40 cursos de aperfeiçoamento, um número quatro vezes maior se compararmos com o ano de 2012. Nesse ano de 2013, a escola dá um salto na quantidade de cursos, trazendo mais e maiores cursos para os magistrados, justamente porque a Infam tem pedido a todas as escolas no Brasil que aumente cada vez mais e o máximo possível o número de cursos disponibilizados aos magistrados. De acordo com as normativas da Infam, um magistrado que está sempre em contato com os temas que lhe são corriqueiros, constantes no dia a dia, gera um magistrado mais seguro, mais confiante e que consegue prestar a sua jurisdição com maior rapidez. O primeiro mutirão de conciliação do Poder Judiciário em 2013 tratou de conflitos envolvendo telefonia móvel. O tema foi escolhido pelo alto número de demandas desta natureza que chegam aos juizados especiais. O Poder Judiciário Capixaba deu o pontapé inicial para a conciliação em 2013. Os problemas? Mais ou menos três anos e meio, eu fiz uma alteração de plano e tive meu nome encaminhado ao Serasa pela operadora. Entrei em contato com eles para saber qual o motivo e aí fiquei sabendo que por uma falha deles ou por uma falha do atendente eu tive esse problema. Eu tive bloqueio de conta e tive uma série de dificuldades de comunicação com a empresa em relação a telefone, a call center para resolver a questão. Precisei de pedir ajuda ao Judiciário mesmo. A realização do mutirão de telefonia envolveu mais de 300 processos. Uma equipe comandada pelo coordenador dos juizados especiais e formada por cinco servidores do Tribunal de Justiça, cerca de dez alunos do curso de Direito e oito juízes aposentados. A nossa expectativa é que possamos conseguir o maior número possível de acordos, desafogando o número de processos existentes nas nossas varas e juizados. Os mutirões de conciliação já se tornaram uma realidade na Justiça do Espírito Santo. Só no ano de 2012, foram realizadas um total de 2.359 audiências em seis mutirões. E para 2013, as expectativas são ainda melhores. Se a gente tomar como base os mutirões passados, nos quais nós tivemos índices de acordo entre 70% e 80%, nós esperamos alcançar esses índices também nesse mutirão de telefonia. O cronograma de mutirões temáticos a serem realizados em 2013 já está definido. Até dezembro serão sete mutirões, porque no final das contas, o acordo é o melhor negócio. Quem participa garante que os acordos são a melhor forma de resolver o conflito. Eu achei a iniciativa muito boa, eu acho que para todas as partes, né? Vai desobstruir também os processos e quanto a mim, já sei que o meu problema daqui resolvi. O próximo mutirão, que acontece entre os dias 6 e 10 de maio, vai envolver as demandas relativas a escolas particulares. Empresas interessadas em participar de alguns dos mutirões que serão realizados em 2013, podem entrar em contato com o núcleo de conciliações, pelo telefone 3334-2151 ou pelo endereço que aparece aqui na tela. Confira no próximo bloco as principais decisões da semana emitidas pelo Judiciário Capixaba. Legenda Adriana Zanotto